E aí DJ Lua PJ, tem gracinha porra, tem gracinha porra, tem gracinha porra, tem gracinha porra Barulhando tudo, DJ Ciclope original DJ menor do Florida, solta a putaria porra E pina a bunda vai mulher, rebolando pros bandidos E aí DJ Lua PJ, tem gracinha porra E pina a bunda vai mulher, rebolando pros bandidos E pina a bunda vai mulher, rebolando pros bandidos Vai fazendo macetinha, cabuceta pros amigos Vai fazendo macetinha, cabuceta pros amigos Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca E pina a bunda vai mulher, rebolando pros bandidos E aí DJ Lua PJ, tem gracinha porra Cabuceta, cabuceta pros amigos Vai fazendo macetinha, cabuceta pros amigos Cabuceta pros amigos Cabuceta pros amigos Vai fazendo macetinha, cabuceta pros amigos Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca Pula, pula, trepa, trepa, desce na pica, novinha, sapeca E assim na pica não vem essa peca E assim na pica não vem essa peca Pula, 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 pula Pula, 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 pula Pula, pula, pula E assim na pica não vem essa peca E assim na pica não vem essa peca Obrigado.